Isso mesmo, perca até 8 quilos em 7 dias. De forma saudável, sem exercícios pesados e sem dieta radical. 100% de forma natural e segura. O suplemento com o melhor preço do mercado, custo-benefício e resultados nas primeiras semanas. Porém, você precisa tomar de forma correta. E eu vou te falar como. Mas eu preciso te dar dois alertas. Até o dia de hoje, você consegue dividir no cartão. Porém, é apenas no site oficial. Você até acha esse suplemento na Shopee, Mercado Livre, na Amazon. Mas a questão é, você vai pagar frente, não tem direito a garantir, muito menos o reembolso. Sem contar que apenas no site oficial, você tem a segurança dos seus dados do cartão de crédito. Dados da sua conta bancária e os seus dados pessoais, totalmente seguros. Além de desconto especial, frente grátis, com entrega até em 6 dias úteis, garantia e o reembolso. Caso você não fique satisfeito com os resultados, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. E para te ajudar, estou deixando o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, para você poder acessar e efetuar sua compra de forma segura. Então vamos lá. O mais importante, os benefícios. Ele acelera o seu metabolismo, ou seja, aumenta a velocidade com que o seu corpo faz a digestão dos alimentos. Aumenta a velocidade com que o seu corpo queima as calorias. Após qualquer refeição que você fizer, seu corpo vai digerir o alimento muito mais rápido, evitando com que ele vire gordura no seu organismo. Aumenta a sua disposição e a sua energia durante todo o seu dia. A base de cafeína, você vai se sentir muito mais disposto para poder fazer as atividades durante todo o seu dia. Vai acabar com aquela preguiça e com aquele desanimo. Juntando essas duas coisas, ele vai te auxiliar a perder de 6 a 8 quilos em apenas 7 dias, emagrecendo de forma rápida, queimando gordura durante o dia, com energia e disposição. Se você é uma pessoa ansiosa e fica com vontade de comer toda hora, isso também vai acabar, porque ele diminui o seu apetite, principalmente na parte da noite, evitando aquela sensação de inchaço, a retenção líquida e eliminando todas as toxinas do seu organismo. Lembrando, ele é um suplemento 100% natural, testado, comprovado e certificado pelo INVISA, sem efeitos colaterais, sem contraindicação. Ou seja, qualquer pessoa pode tomar esse suplemento. Psílio, ajuda na digestão e a controlar a saciedade e a vontade de comer toda hora. Cromo, ele é rico em fibra e ajuda também na saciedade, além de reduzir a absorção de gordura e equilibrando os níveis de colesterol. Caffeína também, sabemos que ela atua no aumento de energia, também vai acelerar o seu metabolismo. Espirulina, vai te auxiliar a equilibrar a sua pressão arterial e ainda tem a função anti-inflamatória. Inulina, vai ajudar a manter a sua pele esticada e vai evitar a questão das estrias. E também a farinha de linhaça, tendo um efeito diurético, evitando o inchaço, reduzindo o líquido no corpo. Bom, como eu disse, a respeito dos descontos que você só consegue no site oficial, comprando acima de dois, você já garante um tratamento por dois meses, pagando mais barato. O suplemento, ele cumpre o que promete. Porém, você precisa fazer um anti-inflamat físico. Faça a que você goste. Se você regular a sua alimentação, nada radical, passar a comer de forma mais saudável, vai ter resultado muito mais rápido e além do mais, você vai emagrecer de forma mais saudável. Vai recuperar a sua autoestima e vai voltar a se sentir bem de novo. Bom, eu espero ter te ajudado, que você tenha um bom tratamento e que você recupere a sua autoestima o mais rápido possível. Mas não se esqueça de acessar o site oficial pelo link que eu deixei na descrição ou nos comentários para garantir os seus descontos e uma compra segura. Muito obrigado e um bom tratamento.